Bom, olá seguidores, agora que vocês sabem que eu já cancelei a conta onde vocês iriam depositar o dinheiro, porque agora ainda apareciam algumas pessoas ainda, alguns poucos gatos molhados, mas nem assim nunca eu iria conseguir arrecadar nem que seja 1% do que eu preciso. Enfim, bom que a gente já fica sabendo antes, ainda bem que eu tomei essa decisão logo de início. Então até cancelei a conta já, já fui lá no banco, já pedi para eles fecharem a conta, não tem mais conta para as pessoas depositarem, né? Enfim, e de qualquer jeito também percebi que eu não iria chegar nem 1%, como eu falei para vocês. E ontem, não, vamos com calma. Primeiro, põe aqui para mim as provas, os prints aqui de quanto que foi depositado na minha conta. Põe aqui. Aí, como vocês podem ver, eu tinha de saldo, como vocês acabaram de ver, 1,18. Era o que tinha na minha conta poupança. Aí, depois, alguém fez um TED, né? Que é TEV, de 200 reais. Algum de vocês me doou 200 reais. E depois, uma outra pessoa fez um depósito para mim de 100 reais. Muito obrigado para essas duas pessoas. E daí, então, aí tinha 301,18 reais. Aí, a dona Caixa, dia 23 do 12, foi lá e descontou desta conta, uma conta poupança, 110 reais e 70 centavos. Nunca vi falar uma coisa dessa na minha vida. Descontar dinheiro de tarifa de câmbio, que é o dinheiro que o YouTube depositou na minha conta, da minha conta poupança. Gente, achei isso um cúmulo do absurdo. E aí, restou lá 190 reais e 48 centavos. Enfim, o que eu ganhei mesmo não foi nem 200 reais aqui da internet, né? Enfim, falar para vocês uma coisa. Responsável por eu ter tomado a decisão mesmo de cancelar, de desistir mesmo. Bom, primeiramente, o que é essa encheção de saco na minha cabeça? Essa encheção de saco na minha cabeça, como eu não estou mais suportando. Não estou mais suportando mesmo. E ontem, eu passei o dia conversando depois com uma pessoa. Vou até falar uma pessoa, não vou nem falar se é mulher, se é homem, não. Porque é para não criar problema lá no canal dela. Já falando para ele o que estava acontecendo, para ela, essa pessoa, estou falando o que estava acontecendo. E daí, eu e essa pessoa conversou. É uma pessoa conhecida aqui de vocês. E nós dois, assim, ela me deu umas dicas, falou que já acontece lá no canal dessa pessoa. E essa pessoa, inclusive, também falou assim que não gosta nem de ganhar mimo mais. Porque depois as pessoas ficam cobrando essa pessoa, tá? Então, depois, aí, quando acontece alguma coisa aqui, sai daqui, vai lá para o Instagram, vai lá cobrar essa pessoa lá também, entendeu? Dor de cabeça, encheção de saco e más energias. Enfim, aí, fiquei mais traumatizado mesmo com esse bafoar tudo. Porque, gente, se pelo menos estivesse caindo lá milhares de reais na minha conta, para ficar aguentando essa encheção aqui de saco. Mas não, não. Nem 200 reais tinha lá. Enfim, e as pessoas aqui, ó, me malhando igual o Judas. Não, não. Uma dor de cabeça à toa. Para que isso? Não, não, não. Aí, quando foi de noite, liguei a câmera e falei para vocês, está acontecendo isso, 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 isso. E, do jeito que eu falo, vamos falar que é real. Vamos ser sinceros. Mas, sincero ainda. Você está, um pouco, se fudendo aí, ó, para quem é sincero, mas eu gosto de ser sincero. Sou desse jeito mesmo. Ai, tem gente que fala assim, você fala como se fosse obrigação da gente ajudar. Bom, no mínimo, né, gente? No mínimo, todas as pessoas que falaram, Ai, quero te mandar uma lembrancinha, quero te mandar um presente. Falei assim, não, não quero presente. Me ajudem de uma outra forma. E, ó, cagaram para mim. Nem me ajudaram também, não. Então, no mínimo, né, gente? No mínimo, quem me segue, né, deveria se solidarizar comigo, se sensibilizar comigo. Ainda aparece uns trem lá, colocando assim, ó, mensagem para mim. Ai, a gente deveria ajudar a criança. Vai te catar, sou. Vai te catar. Você não tem vergonha nessa sua cara, não, mancueba. Você não tem vergonha nessa sua cara, não, só. De ficar escrevendo umas coisas dessas aí para mim. Quer caçar essa confusão. Se você quisesse ajudar a criança, você não estaria nem assistindo vídeo aqui em YouTube, não. Você estava aí lá no hospital, só. Cria vergonha nessa sua cara. Pelo amor de Deus, o que que é isso? Ah, e umas outras pessoas escrevendo para mim. Ah, você está ansioso, 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 ansioso. Eu venho há dois meses, dois meses, falando o que eu iria fazer, certo? Até fiz como o pessoal falou. Vai avisando, vai avisando que você vai fazer, vai avisando que você vai fazer. Quando você disponibilizar a conta, tem mais chance de dar certo do que quem já chega e logo já fala. Então, fui avisando, avisando, avisando há dois meses, todo esse bafafá todo em cima, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Disponibilizei a conta e tchum, ninguém foi lá depositar, duas pessoas foram lá depositar. Enfim, gente, enfim, não tem nada de ansioso aqui não. E claro, pela lógica, pela lógica, né, não iria conseguir mesmo nem 1%. Não, essa injeção de saco eu não iria conseguir nem 1% diante de todo montante que eu preciso. E eu não estou ansioso, isso aqui não é ansiedade, não. Isso aqui é uma constatação de fatos. Constatação, certo, gente? Ó, e não adianta vocês querem dar muito negativo aí pra mim, não. Ai, nossa, nossa, gente, nem dormi. Não, não, só acabei de acordar só, viu? Tá? Então, não adianta aí, vocês fazem o que vocês querem. O importante aqui, ó, é vocês assistirem aqui os meus vídeos. Isso aqui que é importante, que eu sei que vocês vão continuar aí me assistindo, tá? Sei que vocês vão continuar me assistindo. E agora mesmo, que eu não faço questão mais de ninguém pensar que eu sou isso e isso, não. Pensem de mim o que vocês quiserem. Pensem de mim o que vocês quiserem. Eu estou pouco se fudendo pra isso. Porque as pessoas pensam ou deixam de pensar de mim. Estou pouco se fudendo pra isso. Porque, ó, um bafafá em cima de mim, um monte de gente me xingando, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E, ó, não aparece ninguém pra me defender, nem nada. Bom, nem quer defender, né? Porque vocês não foram nem me ajudar, né? Nem se sensibilizaram com o que eu estava pedindo aqui pra vocês. Uma pessoa que vocês veem aqui todo dia, assiste aqui todo dia, única vez que pede alguma coisa pra vocês, ninguém vai lá ajudar. Não é mesmo? Né? Né? Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros, gente. Vamos ser sinceros com as pessoas. Bom, então é isso. Então, já vim aqui lá falar pra vocês que eu não estou ansioso, não. Não estou ansioso com esse tipo de coisa, não. Porque eu nem queria mesmo, depois que eu pensei na possibilidade. Só que eu pensei, né, gente, que diante desse amor todo que vocês falavam, que sentia por mim, né? Que alguns de vocês, alguns, pelo menos, iriam me ajudar, né? Não que não fosse praticamente ninguém me ajudar, né, gente? Nossa, que amor é esse? Que amor é esse? Nossa, gosta muito de mim. O povo gosta muito de mim. Nossa senhora, gosta, 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 gosta mesmo, gosta muito de mim. Nossa, gosta muito. Olha esse comentário. Fiorela, as coisas não é como você quer. Você não tem paciência. Você tem que ver que agora é fim de ano e todos temos gastos. Eu ia te ajudar lá pra fevereiro. Você é uma ingrato. Não é como uma semana que tem muita gente que dá dinheiro. Nossa senhora. Vai te lascar, senhor. Vai te lascar. Você que é ingrato, ingrata. Ah, muito ingrato. Muito ingrato. Nossa senhora, são muito ingratos. Muito ingrato mesmo. Nossa, muito ingrato. Pelo amor de Deus. Fiorela, por que você faz isso? Você se boicota. Eu? Eu me boicoto? Não. Vocês que me boicotaram, né, gente? Vocês, né? Pelo amor de Deus. Tem nada de se boicotar, não, gente. Outras pessoas escrevendo pra mim assim. Ai, tô triste com você. Tô decepcionado. O quê? Vocês estão decepcionados? No caso aqui, meu amor, quem tem que estar decepcionado aqui sou eu. Eu. Que única vez que eu venho aqui pedir uma ajuda pra vocês, vocês não me ajudam. Não é mesmo? E sendo que vocês estão aqui todo dia, todo dia, todo dia me assistindo. E uma vez na vida que eu peço pra vocês me ajudar, vocês não me ajudam. Quem tem que tá triste aqui é eu, não é vocês, não. Vocês não tem que tá triste. Porque vocês nem me doaram dinheiro pra vocês tá triste. Tá triste por quê? Não saiu nem dinheiro do bolso de vocês. Vocês não acordam com um monte de gente xingando vocês. Falando que vocês é isso, falando que vocês é aquilo. Vocês não tem que tá triste, não. Quem tem que tá triste aqui sou eu, não é vocês, não. Pelo amor de Deus. Bom, então é isso. De agora pra frente eu vou ser assim, ó. Mais sem filtro aqui com vocês. Porque vocês estão um pouco se fudendo pra mim, né. Então eu também vou estar um pouco se fudendo pra quem gosta de mim. Pra quem deixa de gostar de mim. E nem me ajudar vocês podem, não é isso mesmo? Nem me ajudar, né. Então de agora pra frente vai ser assim, tá. Enfim, é isso. Vim aqui só explicar pra vocês e que eu não posso mais ficar esperando. Ah, meu Deus. Nossa. Não poderia mais. Não tenho tempo pra isso. Não tenho tempo. Tenho que ficar pensando em outras coisas já, tá. Ai, meu Deus. A verdade é essa. É que praticamente ninguém me ajudou mesmo. Duas pessoas só me ajudaram. Certo? E é só isso. Só isso. Não estou ansioso. Estou falando aqui fatos que aconteceram. Fatos de verdade pra vocês. E que depois aí, diante da repercussão aí que eu vi também. Já vi também que era só mais alguns poucos gatos também. Que poucos gatos molhados que queriam depositar também. Mas que eu nunca iria conseguir nenhum por cento do que eu pensava em conseguir aqui. Bom, é isso, gente. Pelo menos eu saio assim, ó. Dessa história pensando assim. Bom, me ajudar as pessoas não querem não. As pessoas querem só assistir mesmo e fazer inferno na vida dos outros. É isso que as pessoas querem mesmo.